Antes eram manifestações, bloqueios de estradas, agora são atos terroristas, com queimas de pneus, disparo de armas de fogo, tentativa de colocar dinamite. A afirmação acima foi feita pelo coordenador de comunicação da Polícia Rodoviária Federal, Cristiano Vasconcelos, em entrevista à CNN para descrever a situação na BR-163, em Mato Grosso. Nas imagens que circulam na internet e foram confirmadas pelas autoridades, homens encapuzados colocam fogo em caminhões e em praças de pedágio. Lideranças agrícolas estão preocupadas. A situação ameaça comprometer o escoamento da safra de milho e já paralisa pelo menos dois frigoríficos na região por falta de ração para os animais. O agronegócio fez sim oposição aberta ao presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, mas não está nada satisfeito com o que chamam de infiltrados, queimando seu patrimônio e comprometendo os negócios. A pergunta que as autoridades ainda não conseguem responder é, o que querem os criminosos e quem está por trás dessa confusão? Então, as autoridades não conseguem responder... ...